Publicidade infantil, como o assunto é tratado pela justiça quando a imagem da criança é usada na divulgação de produtos ou campanhas? A lei que regulamenta essa questão é o Código de Defesa do Consumidor. Veja na terceira matéria da série especial sobre o Dia das Crianças. Na casa de Elisa, a preocupação com o consumismo chegou cedo. Apesar da pouca idade, a garota assumiu a responsabilidade da mesada. Mas tudo sob o olhar atento e supervisão dos pais, que desde cedo procuram orientar a filha. Aprendeu a ponderar o que ela está precisando, o que ela realmente quer, o que vale, o que não vale. Olhos vidrados na tela. Não importa se é um desenho ou propaganda. Às vezes a criança nem faz essa diferenciação. Eles se encantam com os artifícios do marketing, que muitas vezes associam à linguagem lúdica do mundo infantil, à venda de alimentos e brinquedos. Para os especialistas, a publicidade infantil tem o poder de estimular padrões de consumo nos pequenos. Uma prática que pode se tornar perigosa. A criança absorve com muita facilidade tudo aquilo que é apresentado para ela. Porque ela ainda não tem os filtros, não tem o senso crítico desenvolvido para poder filtrar aquela informação e ver aquilo que é pertinente ou não. E ela é muito influenciada pelas imagens, o lúdico. Então, ela se encanta com aquilo e acredita que aquilo que é exposto, de fato, é aquilo que ela vai vivenciar assim que adquirir aquele objeto. Os limites que a gente deve estabelecer para a criança, elas são extremamente importantes para toda a formação dela. Quando você diz não para a criança, em qualquer esfera, você está explicando o certo e o errado, o limite, que é o limite do outro, não só o limite da criança. Então, entender o não, se frustrar ao ouvir o não, todas essas sensações, elas são importantes serem vividas na infância. E com a alimentação não vai ser diferente. É muito difícil um alimento in natura, fresco, uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma banana, competir com esses salgadinhos super coloridos e chamativos. E muitas vezes com embalagens, com desenhos de personagens que eles já conhecem. Então, está ali, eles querem aquilo. E é muito difícil essa competição. Quem regula a publicidade no país é o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária. A entidade não elabora leis ou aplica multas, mas as decisões do CONAR servem como recomendações para o mercado publicitário. A propaganda abusiva é exatamente essa que se utiliza da ingenuidade dessas crianças, dessa falta de discernimento que eles têm, para incutir valores de compra, de venda, de consumo, de discriminação de quem usa e quem não usa o produto. No Brasil, não há proibição de propaganda desse tipo, não há proibição generalizada. Mas certo é que a legislação, de um modo muito especial, o Código de Defesa do Consumidor, ela estabelece algumas restrições a esse tipo de propaganda. Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso de uma empresa publicitária responsável por propaganda que oferecia relógios inspirados em personagens infantis ao consumidor que comprasse cinco pacotes de biscoito e pagasse mais cinco reais. Os ministros da segunda turma aqui do STJ reconheceram a venda casada e mantiveram a condenação por propaganda infantil indevida. O caso histórico criou o primeiro precedente sobre o tema. A partir de então, a corte entende ser abusiva a publicidade e propaganda dos alimentos direcionados às crianças de forma direta ou indireta, reconhecendo a ilegalidade das campanhas publicitárias que manipulem o universo lúdico infantil. Essas publicidades são consideradas abusivas porque agride diretamente também ao estatuto da criança e do adolescente. E o princípio constitucional, que a formação da criança é um direito assegurado pelo Estado e é um dever da família e dos pais dar continuidade à formação de seus filhos. É importante, sim, que os pais digam não. Digam não. Se a criança deseja um produto cuja aquisição estimula um mero consumismo, que não lhe trará qualquer utilidade ou benefício, é importante que os pais resistam. Resistam à pressão infantil e não adquiram o produto.